Foi autorizado hoje o repasse de mais de 4 milhões e 300 mil reais para ações de Rio Branco no Acre. O dinheiro será usado em obras e no restabelecimento de serviços essenciais na capital atingida pela cheia do Rio Acre. E o pagamento do Bolsa Família vai ser antecipado em seis municípios do Acre em situação de emergência nos meses de março e abril. Quase 37 mil famílias vão ser atendidas em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Tarauacá, Rio Branco e Chapuri. Serão transferidos cerca de 7 milhões e 600 mil reais para os beneficiários. Mesmo que o cartão de saque tenha sido perdido, é possível retirar o pagamento. Para isso é preciso que o responsável vá ao setor que cuida do Bolsa Família no município e solicite a declaração especial de pagamento. O documento tem validade de 60 dias.